Bem forte que é para o nosso rei Glória a Deus, coloque as mãos sobre teu coração Por favor feche os teus olhos Pai o nosso maior prazer Senhor Jesus é estar em tua presença Por isso que, por este motivo te pedimos Derrama da tua glória sobre nós Derrama é o Pai da tua chequenar sobre nós, sobre a nossa casa Meu irmão você que está aí no seu lar É o teu momento também, é a oportunidade que Jesus preparou Oh, fale com o Senhor neste momento Se aproxime diante do altar e abra o seu coração Diga pra ele, Espírito Santo, vem Venha, venha como fogo me incendiar Pai, o Senhor conhece cada coração O que esta pessoa precisa, ó Deus O tratamento que ela almeja no mundo espiritual Oh, então vem pra perto, vem pra perto E fale com o rei dos reis, Senhor dos senhores Aquele que até aqui tem te ajudado Ele tem te sustentado, tem te fortalecido Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Derrama, meu Pai, da tua presença Derrama, Senhor Deus todo poderoso Você pode falar com o Senhor Hoje você tem acesso Para entrar com ousadia No santo dos santos Oh, aleluia Permita, meu irmão, que o Espírito Santo venha te tratar Eu não sei quais são as suas necessidades Mas aproveite essa oportunidade Se desconecte de tudo lá de fora E se envolva com o Espírito de Deus Aleluia É tarde de bênçãos É tarde de vitórias Do Senhor sobre a tua vida Creia Confia no Senhor de todo o teu coração, meu irmão Creia no mover de Deus sobre a sua vida Em nome de Jesus Aleluia O meu maior prazer É estar em tua presença Prostrado aos teus pés Te adoro a Jesus Senhor da minha vida Eu ouço a tua voz Eu sinto o teu mover aqui Quero mais de ti, Senhor Do teu poder, da tua alção Eu ouço as minhas mãos e clamo Derrama a tua Derrama a tua Derrama a tua luz Derrama a tua luz Glória Derrama Derrama, Senhor Derrama, Pai Ebala, cantarala, bala, bala E não dá o meu ser Nos rios deste amor Aleluia Abre o seu coração, lembra Meu maior prazer Meu maior prazer É estar em tua presença Prostrado aos teus Te adora, Jesus Senhor da minha vida A luz Eu ouço a tua voz Eu sinto o teu mover Aqui Quero mais de ti, Senhor Do teu poder Da tua alção Levanta as mãos Eu ergo as minhas mãos E clamo Derrama Tua glória Derrama Tua cheguida Senhor Iluda, Pai Iluda o meu ser Dos rios deste amor Derrama 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 Tua glória Derrama Derrama Tua cheguida Senhor Iluda o meu ser Dos rios deste amor Oh, aleluia Receba, meu irmão Da vida do Senhor Agora em nome de Jesus Ah, Ele está te curando Ele está te tratando Creia Oh, rei dos reis Senhor dos senhores Isso, exalte Exalte este nome E grandeixe este nome De todo o seu coração, meu irmão Isso, enquanto você está Exaltando o Senhor Enquanto você está Adorando ao Senhor O seu coração Está sendo preparado Oh, raca Dalabachore Campeleleleba Rimpa Lama Sui Adalaca Darabachê Oh, Pai Derrama mais A tua glória Derrama Da tua vida Sua igreja O teu povo Te busca Senhor O teu povo Abre o coração Neste momento Se coloca Adiante de ti Declarando a vitória Então vem Vem pra perto E fale com o Senhor Vem pra perto E rasga o seu coração Diga pra ele Enche a minha vida Pai Enche a minha vida Com o teu poder Rimpa Labacataralama Isso agora é o Senhor Enche a sua voz Exalte a ele Exalte a ele Diga Pai Tu és o Deus Da minha vida O Senhor O Senhor Dono do meu coração Diga glória a Deus Aleluia Isso Prepare-se Para uma tarde gloriosa Prepare-se Uma reunião extraordinária Da presença Do teu Senhor Inunda o nosso ser Inunda o nosso ser Aleluia Aleluia E clare com fé Derrama Derrama Tua glória Terrama Tua Chegui Senhor Inunda o meu ser Do meu ser Deus e nos deixa Amor Terrama Tua glória Glória Terrama Tua Chegui Inunda o meu ser Aleluia 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 Meu ser Deus e nos deixa A sua voz Como o Líder do Paral Exaltando O Líder do Paral Declare Derrama Tua Derrama Derrama Tua E se inunda o meu ser Inunda o meu ser Luzia Deus e nos deixa Creia 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 Crie Derrama Jesus Derrama Tua Seguirá, Senhor Que o da honra é o Senhor Com as suas mãos erguidas para os céus, Pai Eu te peço, Senhor Que o Senhor venha fortalecer cada pessoa Talvez ela entrou aqui cansada, ela entrou cansada, sentindo pesada A ponto, Senhor, de desistir de tudo Eu te peço, Senhor Derrama da tua força neste coração Derrama, Pai Sobre as mãos desta pessoa, a tua unção O vigor, a tua presença, que ela saia daqui, meu Pai, tomando o posse da bênção Que ela saia daqui desejando mais e mais de ti Em nome do Senhor Jesus, meu irmão Nada do inferno vai paralisar a ação do poder de Deus na tua vida O mover de Deus sobre a tua casa, diga glória, Deus O mover do Senhor sobre a tua família, sobre o teu casamento Sobre os teus filhos, creia, creia Porque maior é aquele que está contigo Do que aquele que está no mundo Pai, se mova de uma forma sobrenatural Aqueça os corações, ó Deus, em tua presença Que vidas sejam hoje batizadas com o Espírito Santo Que quem entrou enfermo saia curado Meu Pai, que quem entrou aqui, meu Pai, despedaçado Saia com o coração quebrantado O Senhor está restaurando a sua aliança O Senhor está restaurando a sua família O Senhor, Deus, está restaurando a sua casa Diga, eu creio, Senhor Então se mova, Pai, derramando a tua glória Sobre o nosso ser Oh, aluno, alcance, Senhor Alcance todos os lares que estão aqui sendo representados Por cada irmão, por cada irmão, ó Pai Alcance, alcance Alcance os corações cansados, os debilitados Oh, meu Deus, essa pessoa se coloca diante de ti Talvez pedindo mais uma chance, meu Deus, para recomeçar E o Senhor está lhe concedendo essa oportunidade Por isso que ele me trouxe até aqui Por isso que o Senhor te trouxe até aqui O Espírito Santo te conduziu até a casa dele Para que você pudesse ter esse contato com o teu Criador E você pode declarar, Senhor, meu Deus Eu confio em ti, Pai De todo o meu coração E pela fé, eu agradeço ao Senhor Pela minha vitória Em nome de Jesus Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor Glória a Deus